Vocês não chorem não, porque já chora, né? Com a razão. Fé, eu não chorei. Francisca, santo das flores, a tona dos meus amores, mas não sabia de nada. Francisca, santo das flores, que não sabia das vozes, que seu amado amargar. Das longas noites passadas, a contemplar as sacadas, da casa da azul, que vou guardar. Na condição de amante, de amada que não sabia, que tantos nós cruzávamos. Mas certo dia aclamou-se, a fim de ter que o impedir, e o pobre falou, que eu não chorei. Pondo de lá dos temores, e nesse dia do ouvir, Francisca, santo das flores. Fim de lá dos temores, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL